Se daqui é mais uma pra tocar nos paredores de sangue, todo o Brasil, cuida! Céu 1 é Cardoso E oi, rocaína, gandaia, nem volto pra casa, só amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você E oi, rocaína, gandaia, nem volto pra casa, só amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora bebê, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê, eu tenho certeza tu não vai se arrepender Bora zoar, bora bebê, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê, eu tenho certeza tu não vai se arrepender Bora Andrézinho, Andrézinho Teclas Céu 1 é Cardoso, nome de AP Produções e A Virtus Onde eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa, só amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você E hoje vou cair na gandaia, nem volto pra casa, só amanhecer E nem precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora bebê, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê, eu tenho certeza tu não vai se arrepender Bora zoar, bora bebê, mande a localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora bebê, eu tenho certeza tu não vai se arrepender Tem que respeitar a pancada do Raquel Luan Cardoso, menino Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Bora mais um, menino Isso é mais um do repertório do Raquel Luan Cardoso aí, ó Chama meu Raquel, estourou a pancada Eu disse, ei, que história é essa aí? Anda falando pras amigas que não gostam mais de mim Se ontem à noite tava no meu tachão, fazendo vapo-vapo e me chamando de nozão Já entendi o seu migué, cê deve tá com outro cara no seu pé Mas ele não dá conta não, tu sabe que o Cardoso é quem faz sentir tesão Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai E só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu caixão Posso ter cara de beija, mas não sou trouxa não Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai Só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu caixão Posso ter cara de trouxa, mas não sou trouxa não Chama! Eu disse, ei, que história é essa aí? Anda falando pras amigas que não gostam mais de mim Se ontem à noite tava no meu tachão, fazendo vapo-vapo e me chamando de nozão Já entendi o seu migué, cê deve tá com outro cara no seu pé Mas ele não dá conta não, tu sabe que o raqueiro é quem faz sentir tesão Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai Só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu caixão Posso ter cara de beija, mas não sou trouxa não Quando quiser me procurar, vá pra casa do carai Só me dá minha vida, eu não te quero mais Pode esquecer o meu caixão Posso ter cara de beija, mas não sou trouxa não Chama! Pra toda moçada dos paredões de todo o Brasil, papai! Oh, oi! Bola é se apaixonar com o Luan Cardoso, menino! Mais uma que fala de amor, meu raqueiro! Você pisou no sentimento mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua desculpa, sua saudade não vai mudar O que causou, agora a perda que acabou E sabe aquele cara que te amava e te ligava 3 horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava 3 horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Você pisou no sentimento Mais bonito que existiu em mim Mas que coração ruim Sua saudade, suas desculpas não vai mudar O que causou, agora a pena que acabou E salva aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Sabe aquele cara que te amava e te ligava Três horas da madrugada com saudades de você Eu fui, mas deixei de ser Eu fui, mas deixei de ser Zé Luan Carvoso falando de amor Chora, peito rei Eu fui, mas deixei de ser